Bom, mas... Mas eu tô preocupado com a senhora, mãe. Meu pai dizendo que vamos ter que sair daqui e a senhora nesse estado. Eu sou forte, meu filho. Seu irmãozinho também é. Filho, se alguma coisa acontecer comigo, você promete que cuido do seu irmão. Mas não vai por assim... Promete. Claro que sim, mãe. Mas vocês ainda estão aí. Precisamos nos apressar. Vamos partir agora? É mais seguro. Você está bem? Estou bem, não se preocupe. José, ajude sua mãe. Não temos tempo a perder. Precisamos desmontar esse acampamento o mais rápido possível. Vamos! Vai, pega lá. Pega essa sacola grande aqui, ó. Vai, cara. Vai ver como está sua mãe. Cuidado! Depois me agite aqui com o telefone. Vamos! Vamos! Então, vamos! Pega essa sacola grande aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.